Um vigilante noturno de 49 anos, identificado como Robson Daniel Ferreira Silvério, foi encontrado morto na manhã do último sábado em um canteiro de obras às margens da rodovia MG 050 no município de Passos. Ele trabalhava como segurança de uma empresa responsável pelo asfaltamento do trecho que ligará a rodovia MG 050 à região conhecida como Terra Roxa. Na rodovia MGC 146, onde está sendo construída a fábrica da cervejaria Heineken. Em entrevista ao jornalista Marcelo Augusto, o tenente Alex Costa, comandante do Tático Móvel de Passos, comentou sobre o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Vamos acompanhar. Como você disse, Marcelo, nós fomos acionados um pouco antes das 6 horas da manhã, dando informação, de acordo com a ligação, de que o indivíduo estava caído no solo. As margens da MG 050 na entrada da região rural da Terra Roxa. A gente conversando com funcionários da empresa de segurança, foi constatado que no local existe um escritório, uma ferramentaria da empresa que está realizando o asfaltamento dessa estrada, a estrada da Terra Roxa. E que essa empresa também contratou uma empresa de segurança que fazia a segurança dos equipamentos no local. e a vítima trabalhava como vigilante. As informações davam conta de que ele iniciou o turno de serviço às 18 horas. E quando o vigilante, que iria iniciar o turno às 6, chegou para rendê-lo, encontrou caído ao solo. Foi constatado, posteriormente, que havia ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo em seu abdômen e tórax. O local foi de imediato isolado, a perícia foi acionada e realizou todo o seu trabalho de praxe. O que chama a atenção nessa ocorrência é que os autores levaram apenas o carro da vítima. Outros pertences, tanto da vítima quanto do local, ficaram, não mexeram em nada. De acordo com os funcionários da empresa, tanto de construção quanto de segurança, mais nada foi levado. Nenhum equipamento, nenhuma ferramenta, apenas o carro particular da vítima. Todas as informações também já foram repassadas, repassadas para a Polícia Civil, que fará uma investigação a respeito dessa situação e, com certeza, as informações surgirão e a gente poderá entender o que realmente aconteceu. Essa vítima, o Robson, ele era um vigilante já antigo aqui na cidade, trabalhava em eventos, em estabelecimentos comerciais, atuava há muito tempo nessa área como vigilante, né? Sim, as informações de que ele, há um bom tempo, já atuava como vigilante, né? Em comércios aí da cidade. A gente ainda continua nas diligências, no levantamento de informações em contato com parentes, com funcionários da empresa, com amigos da vítima, para que a gente possa chegar a alguma informação contundente e que possa ajudar a elucidar esse crime, tanto, né, da identificação do autor ou dos autores e também...